Visão rapaziada, mais um videozão pra vocês aí, mano Já deixa o likezão, se inscreve no canal Compartilha, conscrito e comenta o que vocês acharam do video aí, mano Mais um videozinho bravo, então já deixa o like Comenta muito aí embaixo que eu tô respondendo todo mundo, tá ligado? Vou começar a responder toda hora, mano, vocês Então pode comentar o que quiser, mano Que eu vou responder aí, vou dar o coraçãozinho Tamo juntão, aguardo vocês amanhã no mesmo horário aí E é nóis, rapaziada, tamo junto Agora não, mas pode ficar tranquilo Deixa, daqui a 10 minutinhos Tá chegando a hora, hein Tá chegando a hora, hein Quavo é, tu vê Ei, irmão, ei, irmão Pelo amor de Deus, um milhão Eu tinha coisas a comprar antes Pô, você tá aí nessa de YouTube aí Vai fazer aniversário de 5 anos que você já tá recebendo Ó, se tu comprou Vamos se dizer que tu comprou Tu fala pra ele aí, chefe Tem como fazer por 89? Que eu só tô com 89? Tu p... E por que que tu não pediu por 88? Simples, simples 88, chefe Tem um na esquerda aí, tem um na esquerda aí Deitei, deitei Dei... Dois capas, dois capas, Ravik Contou um só, eu acho Contou um só, Ravik Contou nenhum, contou nenhum Matei, matei, matei Contou um, eu acho Só que marcou Tu morreu? Eu falei, eu falei O cara tá esquentando O que que eu fiz? Eu venho pra baixo Ah, velho louco, né, cara Vocês jogaram pra minha frente Tô falando louquinho Tá maluco, velho Deu pra rapar direita A tua direita Tá doido, velho Tá maluco Tá carrado, pô Eu ganho a sua sorte Eu ganho a sua sorte Eu ganho a sua sorte Deu merda? Tem a granada... É, piragul Tem a que esquentou a granada e gelo Calma a estira aqui, ó Tu tomou na cara, firme, tá? Cara, primeiro clipzinho aqui, maneirinho Vamos agora Não, show Vai, velho Tem a sorte que eu não perdi tudo O que eu peço? E aí, olha lá Fechou lá pra cima Os caras já devem ter rodado o cabo Aí, em cima Da onde a gente estava Onde a gente estava, já Cabo, você quiser ir marcado Nós temos que subir de volta neles, já Senão não vai se foder Porque tem cara cabum Nós teríamos que trocar tiro duas vezes aqui Bora, bora, bora Tem que deitar ele já Tem que deitar os caras Eu dei cara Tem que de 10 de marcado, hein? 50 no marcado 54 do outro Tô aproximando, tô aproximando Tô passando aqui também Vou deitar um Deitei um, deitei um Da direita, deitei o da direita É, é, um de preto Deitei o outro também, deitei o outro também Foi, foi, foi Sim, sim Os dois da direita Vou deitar o da esquerda agora Tá solo, Javi Tá solo, Javi Tá solo, Javi Tá subindo Tem full direita, tá? Tem full direita T sim É, é, roxando Sendo o brórnio T dansa a direita Titoral Tünda a direita Tent dan no glú του Tent Tietoi do outro T canopy T tuv Taniu Tentei dois T typ 74 marca VO 75 Na direita, na direita Do SW vai subir, tá? Ele tava dando tiro e trocando com alguém lá embaixo Gela aí, gela aí, pega, gela aí Os caras já devem estar subindo aqui Pode estar subindo de onde nós veio, velho Acho que de onde nós veio, não, mas Cabo 1 aqui, direção Cabo 1 deve ser Tô com 4 gelos Tô com 8 Tô com 8 Ah, negativo aqui, 210 tem gelo, mano Direção, direção Ah, e passando na aberta aqui, 240 No carro mostra aqui 11 gelos, rapaz Detém um Detém um, detém um aqui já Lá embaixo, salvou Não, não, chega não, mas também nem compensa Detém um marcado, acho que era Só esquece, esquece, esquece São dois lá, claro Vamo subir, vamo subir, mais fácil Vamo subir Pode ter escola aqui, ó Por causa do God, por ver, não Dá pra gente dominar aqueles drops lá, cara Da tirolesa aqui em um mês Vamo, 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 vamo O meu pode ter knowledge, eu deito ali Ó, cara na pedra, pegar kill, pega kill, kill na 100 Muito cara aqui em baixo, troco T-C-C-T-C-T-C-T-C-T Deitar um Vai jogando, vai jogando Vai joga, vai, vai, vai Pode ir Pega logo esse cara aqui Pega logo, pega logo aqui Da onde a gente estava aqui, vindo em mim Vindo em mim, vai em mim aqui Não, ele não veio não, ele não veio não Rapaz Vou jogar com vocês A outra Vem, comecei Calma, calma, 10 metros Não consigo, vou pular neles, vou pular neles Vem, 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 vem comigo Mas vocês estão soltando, tá? O cara de baixo aqui tá certo Vou jogar de cima Vou jogar de baixo Calma, 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 esse cara tá certo Vou jogar de baixo Vou jogar de baixo Mano, muito meado ele Vou jogar de baixo Vou jogar de baixo Vou jogar de baixo Detenho um Cinquenta do outro Matei outro, matei outro, matei outro O último tá embaixo aqui Direção do carro eu acho Direção do carro aqui se bate Tô só com gelo, tô só com gelo Faz escala aqui, faz escala aí Marcado? Eu acho que tá, faz escala lá Ah, tá Fiz escala Vou jogar um Vou jogar um Vou jogar um Ele aí, ele aí Ah, vou jogar um Adiantei um Adiantei um Adiantei um Vem no outro aqui ó Vem Faz escala lá Desceu negativo à esquerda Perdidai um Tô radiando Isso é o que Fizinho Aqui eu não percizo não Desce Perder quando, vida? Um tiro, um tiro, um tiro Só ganhar, véo Boa Tá radiando, um Tô Bate o cheiro, cara Ele tem sorte de caminho Ele tem sorte de caminho Ele tem sorte de caminho E não desceu mais Primeiro dia parteira completa Eu não sei se vai ser a partida completa não, mas pode... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho